O canto pelos espaços lá fora Vou semeando cantilhas Dando alegria a quem chora O canto que cerca a minha canção Vai dissipar a princesa Que mora no teu coração Nós somos as pintoras do rato Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sonho De manhã nós vamos te acordar Nós somos as pintoras do rato Nossas canções cruzando espaço azul Vão revampindo num grande abraço Coração de norte a sul Canto para te ver mais contente Pois a aventura do fogo É a alegria da gente Um pouco, um pouco, um pouco O canto E ser feliz só vai ser Agora peço que cante Um pouquinho para mim Vamos lá O balanço, o balanço Ele está cantando E aí